Vou Vejam como funciona, não tem nada demais Vem da beira, isso aqui é demais Luiz, o poderoso chefão Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira quase leva o fim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira quase leva o fim Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim Luiz, o poderoso chefão Eu também sou filho do divino Vou ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira quase leva o fim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira quase leva o fim Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira quase leva o fim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira quase leva o fim Luiz, o poderoso chefão